Oi, eu fiquei sabendo que ainda tem artista internacional que teve problema em casa, mas não foi só susto, não foi nada grave não. Exatamente, foi a Taylor Swift. Ela que vai vir no Brasil, não é? Cantar? É, ela mesmo, só que você imagina, dona Edna, que a propriedade dela foi invadida, mais um desses casos, quando as pessoas tentam chegar perto do artista e invadem uma propriedade particular. Gente, essa também é uma propriedade, hein? Se era pra ser discreta, não foi, né? Então, era uma senhora, se tratava de uma senhora que tentou chegar perto da artista, que os seguranças precisaram ser chamadas, a equipe de segurança precisou ser chamada. Quando a polícia chegou, perceberam que se tratava de uma senhora, que ela já tinha sido orientada a deixar o local e assim tudo prosseguiu na paz e na calma, mas é sempre uma preocupação. É, mas não podia ter tirado pelo menos um retratinho com ela. É, a mulher é a Kimberly Mayer, de 54 anos, e aí ela acabou sendo presa, acusada de invasão da propriedade, mas depois ela foi liberada e deve prestar depoimento aí e encarar um juiz ainda esse mês pra explicar o que ela tava fazendo na casa dos outros. É, aqui tinha só uma xícara de açúcar. Se for trama de filme, com essa idade essa casa pode até ter sido dela. Sabe aqueles negócios? A casa era da pessoa, aí venderam, aí foi pra um leilão. Aí a Taylor Swift comprou, aí ela voltou lá pra quê? Pra saber se ela tava mexendo nas pedras de mármore da cozinha. Acontece muito, nos filmes. É verdade. Quando ela tá fazendo é o amor. Não, ela lá, ela tirou o chifre, lá ela trocou o chifre que tava na parede e pôs em outros lugares. Os outros pós-retratos da família. Os pós-retratos, é verdade. Os chifres tavam, era na parede, que eu saiba tinha mais, em outros lugares também. Ai! É melhor deixar só na parede, né? É verdade. É mais decorativo. É decorativo. Que tadinha, gente, que dó, não tirou nem o retrato.